Música Marcada por traços modernos, a Catedral Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, é uma das mais jovens do país. Consagrado em 1988, recebeu a visita do Papa João Paulo II e abriga a histórica imagem de Nossa Senhora da Apresentação, encontrada por pescadores às margens do rio Potengi. A história da Catedral começa no início dos anos 70, quando a histórica matriz de Nossa Senhora da Apresentação não comportava mais o grande número de fiéis presentes nas celebrações. Era o início dos estudos sobre a nova igreja da cidade. Música O arcebispo, vendo o futuro da diocese, ele então começou a pensar em construir uma nova igreja. Inicialmente foi pensado em uma igreja mais do estilo mais conservador, mais gótico e assim por diante, e até chegou-se a serguer coluna dessa igreja. Porém, o bispo foi questionado que aquela igreja também não corresponderia a esta necessidade de um futuro. E então, na época, se tomou a decisão de que faria-se uma igreja maior com uma perspectiva boa do futuro para um maior número de fiéis. O moderno projeto do arquiteto natalense Marconi Grevy era ousado para a época e não previa colunas no interior da igreja. Foi desenhado em 1972 e aprovado quatro anos depois, quando começaram as obras. É uma igreja que tem seis mil metros de laje em concreto protendido, isto é, na linguagem arquitetônica, é uma construção que se faz sem nenhuma coluna. Então, são seis mil metros de laje, mas não existe nenhuma coluna na igreja. É todo um vão livre onde esta laje é sustentada por cabo de aço. Todos os alunos de arquitetura de Natal, inclusive de outras cidades, eles vêm à Catedral Metropolitana Natal para tentar compreender esse projeto para aqueles anos 70, como assim foi pensado. O pé direito na frente da igreja tem 29 metros de altura. Na parte externa, não há telhado. Além das inovações arquitetônicas, o desenho da Catedral leva o visitante a uma experiência única. Ela tem o estilo de uma barca. Quando você entra na igreja Catedral, você está num nível muito baixo, depois você vai entrando e você vai vendo que a Catedral, até a linguagem, vai nos levando para o infinito. Vamos contemplando o infinito de Deus. Aonde nós estamos dentro da Catedral, de onde você estiver, você vê o que está se celebrando no Altamor da Catedral. Onde são três mil lugares para pessoas sentadas. E aí, ela comporta até seis, sete mil pessoas. Se, porventura, for uma grande celebração, as pessoas ficarem em pé e podem até assim também acrescentar cadeiras. Foram 12 anos de obras até a conclusão, em 1988. Três anos depois, a Catedral recebeu uma ilustre visita que veio para inaugurar a capela, construída abaixo do altar e que é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Esta capela, ela só foi inaugurada em 1991 pelo Papa, quando o Papa veio, de fato, ao Brasil. E aqui nesta capela, além de ser um lugar muito santo, muito propício para a oração, nada mais é importante do que dizer que aqui esteve um santo para nós, para a nossa história, para a nossa igreja. Nós temos relíquias de segundo grau de João Paulo II, todos os paramentos. Tudo que ele utilizou durante o segundo congresso eucarístico nacional, ele deixou aqui para a diocese. E esses materiais nós temos aqui à disposição ou à exposição dos turistas. Todos os turistas que vêm para Natal vêm e vêm com excesso aqui, especificamente, com a pintura de caldo pasto, no teto e tudo mais. E, como eu dizia para você, só o fato do Papa ter inaugurado já é alguma coisa. E o fato dele ser santo, então, passa a ter um valor mais histórico. Todo mundo que tem uma capela inaugurada pelo Papa, que hoje é santo, que nós acompanhamos, que eu conheci, que você conheci, que tantas pessoas conheci. Então, quando a gente olha para as fotos dele aqui dentro desse espaço, todo mundo que a gente conta um pouco e olha as fotos e que vê que o Papa teve aqui, aí parece que o espiritual se renova e tudo mais, para mostrar a importância daquilo que representa também esta crita de Nossa Senhora Aparecida, quem é dedicada. Então, para a gente, tem esse valor histórico também. O espaço litúrgico da catedral, as pinturas e toda a decoração interna tem a assinatura de Cláudio Pasto, importante artista plástico, que se destacou com trabalhos religiosos no Brasil e no exterior. Na capela consagrada pelo Papa João Paulo II, o painel retrata o encontro da imagem de Nossa Senhora da apresentação pelos pescadores, as margens do rio Potengi, ressaltando a frase que havia no caixote. Onde esta imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. A santa original está ao lado do altar, em destaque. Há também a representação de um dos mártires, vítimas do massacre de Cunhaú no século XVII, São Mateus Moreira. Parco da Catedral Metropolitana de Natal desde 2012, Padre Valdir encara o trabalho por aqui como uma grande missão. Ser padre da igreja catedral significa o peso de você conduzir na sua missão uma igreja diferente de todas as outras, porque, como sabemos, a igreja catedral é a igreja do bispo. Não é uma paróquia que você faz um pouco das coisas do modo como você pensa ou como você quer, mas a igreja catedral não. Você tem que conservar esse patrimônio sabendo que é a igreja mãe de todas as igrejas da Arquideossés. Nós somos 100 paróquias aqui em Natal. Todas as igrejas cabem dentro dessa catedral, literalmente, no bom sentido de dizer. E é uma responsabilidade muito ampla, mas a gente faz com muito amor. Eu tenho só agradecer a Deus e ao meu bispo por ter confiado nessa missão. Confesso a você que não é fácil, pelo fato até da minha... Quando eu cheguei aqui eu tenho 9 anos de padre. Porém, faço com muito amor e tento corresponder naquilo que o bispo pede, que a igreja também me pede. Foi para isso que eu me ordenei. Nossa visita à catedral de Natal fica por aqui. Para rever essa história e conhecer outras viagens pelo Brasil, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!